E quero ver se nada de braçada vingou O pano dessa raiva virou algo que falou Que só de ver teu pena se gabava dos falsos sonhos Que cantava, mas meu bem, pó restou E caiu leve seco na calçada Você puxando maré brava Vê só a vida, quem vingou Quem vai dizer que não descompassava Você que sempre suspeitava do meu céu Pobre amor, não, meu bem Ei, será que um feixe passou Da parede quina e a pontei na mira Fisguei o anzol Esse par ninguém te contou Esmola muito é teia É lama do areia Segur o farol Esse par ninguém me contou Não me liguei na sina Sereia não faz rima Navegador Ai, se a perna não mais bambeia Onda morre no atol Descoloriram teu sol Volta pro mar Vai, amor E quero ver se nada de braçada vingou O pano dessa raiva virou algo que falou Que só de ver teu pena Se gabava dos falsos sonhos Que cantava, mas meu bem, pó restou E caiu leve seco na calçada Você puxando maré brava Vê só a vida, quem vingou Quem vai dizer que não descompassava Você que sempre suspeitava do meu céu Pobre amor, não, meu bem Ei, será que um feixe passou Da parede quina e a pontei na mira E a pontei na mira Esmola muito é teia É lama do areia Segur o farol Mas se a perna não mais bambeia Onda morre no atol Descoloriram teu sol Volta pro mamba e amor Do fundo rural De pranto de sal A fome das naus A perna do caos Meu bem Ei, será que um feixe passou Da parede quina e a pontei na mira Fisguei o anzol Esse pano ninguém me contou Não me liguei na sina Não me liguei na sina Sereia não faz rima Navegador Esse pano ninguém te contou Esmola muito é teia É lama do areia Segur o farol Mas se a perna não mais bambeia Onda morre no atol Descoloriram teu sol Volta pro mamba Tchau 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 Tchau